Olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo tutorial aqui nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês alguns eventos novos que entrou aqui no legende ok vou coletar aqui esses presentes e a diária é 100 né eu já colhi coletei 50 60 agora falta 59 aqui é só um vídeo demonstração esse jogo que tá fazendo muito sucesso aqui no brasil se der tempo eu vou estar mostrando pra vocês aí mais uma fase tô esperando alguém me chamar e eu preciso de ampliar a tela aqui mais fácil E aí E aí um batalha mítico alguém me chamou Não cheitaria Júnior Vou falar aqui pra ele Júnior Falei pra ele que estou gravando Bom, entrou um tal de Ada aqui Bom, entrou um amigo aqui Inusitado, né Mas vamos dar continuidade ao vídeo Bom, entrou um tal de Ada aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita... Falou bem chulo, espera Na realidade ele está ajudando Porque a força aqui tem 9.555 Proteção 5.560 Ele é bem mais forte que a Chitara Enquanto está com 6 Está na escala de 6.000, está nos 9 275.000 de ataque Bem alto mesmo Defesa 183 Sua resistência é bem mais alta que a Chitara Enquanto a Chitara está com 90 e pouco E está com 103 Aquele falou que vai esperar Olha aí Como eu havia falado para vocês Tá bom Mas é sempre uma ajuda e é sempre bem-vindo Um negócio aqui Ok, deu um tempinho pessoal Vou mostrar para vocês alguns eventos aí Que nós temos aqui em destaques A CIDADE NO BRASIL 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 Vou colocar aqui pra ele no YouTube Só procurar com esse nome No YouTube que ele já aparece A G7, então dá Eita Pronto Vamos ver aqui quanto tempo já tinha A G7, então dá A G7, então dá A G7, então dá Nossa, eu gostei do guardião dele Legal Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês Entraupar a habilidade épica Do guerreiro Ou seja, do avatar Nossa, demora, viu Haja XP e haja ouro também Eu vou mostrar pra vocês como é que tá A situação lá dessa cara O jogador do lado O jogador do lado é gente boa pra caramba Mas eu não sei como é que tá no guardião aqui Ah, tem água, água Tem água aqui E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A APARENÇA A CIDADE NO BRASIL 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 A FURIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até a próxima hein pessoal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL